Dois naufrágios no mar Mediterrâneo fizeram 12 vítimas mortais. As equipas de salvamento da associação Rescue Ship encontraram um barco de madeira naufragado ao largo da ilha italiana de Lampedusa. Na embarcação estavam 61 pessoas, 10 já sem vida, submersas no convés inferior. Quase em simultâneo, na costa da Calábria, uma equipa da guarda costeira italiana também resgatou um barco com 12 migrantes, um dos quais acabou por morrer já em terra. Sabe-se que na embarcação iam mais de 50 pessoas, incluindo crianças.